E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Vou colocar esse óculos escuro por conta da claridade, preservar as minhas vistas, tá? Então vamos lá ao que interessa, ao desempenho dessa ISO, tá? Se você quiser ver a instalação completa, tem um canal do InfotecMid que faz a instalação completa, tá certo pessoal? Então a gente vai ver agora os processos, são os 43 processos a 12% da utilização, tá bom? 17%, 4% da utilização do CPU, 41 processos, tá pessoal? Nesse momento, e o consumo de memória é 648. Que versão é essa, né? Pra gente ver que versão é, se eu fazer uma comparação com a versão sem edição, né? Sem a edição de um modificador. Então o modificador é o Windows X Lite, o canal. Versão 22H2, a build é 19.045, a atualização é 38.6. 38.6, basta você fazer uma pesquisa sobre essa atualização, sobre essa build aqui. Com a atualização, você vai saber mais a respeito no site da Microsoft. O Windows 10 E Pro e a sua interface, é, o Windows 10 E Pro, né? Isso mesmo. Eu já ia ler isso aqui, mas não convém, né? Então a gente já viu aqui qual é a versão e a tradução, tá? Com tradução, tá? Totalmente traduzido, desde, desde aqui, né? Traduzido. E pra você traduzir, vou deixar um vídeo no comentário fixado junto com a ISO. Sempre vai estar no comentário fixado. Sem mais enrolação, vamos ver também aqui, pessoal. Enquanto está consumindo de espaço em disco. Se você precisar de uma licença, me chama no Instagram ou no Telegram, tá, pessoal? Desmarque se você estiver usando o SSSD. Se você for instalar o sistema operacional no SSSD, né? Se você só tem o SSSD, então desmarque aqui que vai dar mais desempenho. Só no SSSD em si já dá mais desempenho. Desmarcando aqui, né? Permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo. Se você desmarcar isso aqui aplicado, você vai ter mais desempenho. Sem mais delonga, com a tradução em português, tá? No 6.29. Lá no canal do FFOTEC Mídia, eu mostro antes. Eu mostro antes da tradução, tá, pessoal? Aqui já é o depois da tradução, tá? Para português, tá? E o tamanho da ISMO também é um tamanho legal. O tamanho que cabe aí no pendrive aí não ocupa tanto espaço, tá? Então, se você quiser fazer uma formatação limpa sem usar o pendrive, temos vídeo aqui no canal também, tá? Formatação limpa sem pendrive. Mas tenha muito cuidado, tá? Para você não apagar tudo, né? De vez, né? Apagar até o sistema operacional e aí ficar sem... Aí ter que fazer um pendrive botável de uma hora para a outra. 2 GB, tá? 2 GB e 65 MB, tá? Não dá para falar tudo no vídeo, senão o vídeo fica longo, né, pessoal? E você nem consegue assistir. Porque muitas das vezes seu tempo é corrido, né? E aí se eu ficar fazendo vídeo longo aqui, você não vai conseguir assistir. Ou pode ser que você assista um pouquinho aqui e depois, né? Mas vamos ser objetivos, tá? Então, a gente vai ver aqui dados da atualização. Vamos ver mais dados da data de atualização, tá? Quais são as atualizações? 14 de junho, 14 de junho, recente, tá? 14 de junho, recente. Atualização de segurança, tal, beleza? E qual é a diferença dessa para a Redstone, né? Redstone é 1809, essa é 22H2, tá? Com processos reduzidos e com esse sistema aqui de aparência aqui. Como vocês estão vendo aqui em propriedade. Aqui eu clico com o botão esquerdo do mouse. Direito, né? Direito do mouse. Pera aí, senhor. É esquerdo, né, família? O braço esquerdo. É esquerdo, não. Pera, esquerdo é esse. É direito. Mouse direito. Braço direito do mouse. É o braço do direto, né? Tem o do jab, tem o do direto, né? Propriedade. Que é o braço direito do mouse, né? O braço, botão direito do mouse, né? Eita, quase que embola tudo. Então, de cara ele vem assim. Essa aparência, tá? De cara ele vem assim, tá? Eu mexi aqui, eu coloquei transparência, tá? Aí você pode mudar a cor também. Se você quiser colocar um roxo, tá? Você consegue fazer. Olha como fica o menu, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou fazer o mesmo aqui, se eu quiser fazer aqui, ó. Tá? Fica naquele... Naquele... Naquele pique de neon, né? Aí tá assim, ó. Você joga mais pra cá, ele vai ficar mais aparente. Ou joga um pouquinho pra cá, ele fica mais, né? Clean. Né? E aí você tem que colocar um papel de parede que combina. Tá? Pode marcar aqui e fazer várias brincadeiras. Você pode aplicar esse aqui também, ó. Não ficou muito assim, né? Então, você vai vendo o que fica, né? Legal aí, né? Tá bom, pessoal? Então, a gente vai continuar aqui o vídeo. Tá? Eu já passei um pouquinho do tempo. Temos essa... Aqui, ó. Nesse menu iniciar, tem uma pasta escrita x-light ferramentas, né? Tá escrito em inglês x-light dolls. Inaero, você consegue fazer várias, várias e várias edições. Se você pesquisar, tá? No YouTube, você vai encontrar vários tutoriais a fundo. Que se eu for fazer aqui um vídeo junto com um tutorial de Inaero, esse vídeo vai pra 50 minutos, tá? 30, meia hora de vídeo aqui. Só explicando o que o Inaero faz, que é muita coisa. E você consegue estar reduzindo ainda mais os processos. Ou você consegue estar personalizando o seu PC. Desde o plano de energia, tá? Que é importante pra dar mais velocidade ao processador que você estiver usando, tá? Você consegue desligar o teclado virtual. Caso você tenha necessidade de desligar o teclado virtual, tá? Que é o teclado que fica na tela. Ou ligar, né? Geralmente, as pessoas desligam, né? Pra reduzir o processo, né? Na verdade, vou ser sincero com vocês. Não sei qual é bem a finalidade, mas eu entendi que a maioria das vezes que eu já postei aqui no canal vem com isso desligado. Acredito que deve dar desempenho. Temos aqui impressora, print spoiler e impressora. pra você ligar e desligar nessa opção. Windows Defender ligar e desligar. Apesar que... Observa a tela aí agora que vocês irão ver como é a instalação. Tá vendo? Windows Defender e sem Windows Defender. Vocês viram? Certo. Aí você coloca on ou off, né? Off que é sem Windows Defender e on com Windows Defender, como foi apresentado. Tá, pessoal? E tem aqui o Old New Explorer, que até hoje eu não procurei saber o que é, mas eu mexi nele aqui e as pastas ficaram azul, ficaram azul, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Já eu ignorei totalmente esse software, mas eu prometo a vocês que em breve trarei um tutorial sobre ele, que eu não conheço. E o opcional é a mesma pasta que você tá vendo aqui na área de trabalho, tá? É a mesma pasta que você tá vendo aqui na área de trabalho. Essa, esse ícone aqui é um atalho que vai te levar a essa pasta de opcional, tá? Que é você personalizar a área de trabalho, colocar, por exemplo, do que você ficar digitando em 2D, você coloca aqui isso aqui na área de trabalho, como eu coloquei aqui do Xbox, aí ele vai te levar para o explorador de arquivos, né? Vai te levar para essa interface. Temos aqui o Xbox, se você for usar o Xbox, você clica aqui em regedit on, tá? Ou a AC on, tá? Aí você vai estar habilitando, vai executar, vai habilitar, né? Vai dar dois cliques, ou você vai dar dois cliques desligando. Tá? Para estar desligando, tá? E aqui, mais dúvidas? Pega aqui, ó. Copia e cola lá no taradutor do Google, que ele vai te explicar, tá? Ou você que já manja dos ingleses, não vai precisar fazer isso, lógico, né? Algumas coisas aqui dá para entender, né? Que primeiro, você clica, depois reinicia o PC, restate o PC, ou seja, o computador. Depois de reiniciar, você vai e usa normalmente o Xbox, como está escrito aqui. Se você quer desligar, você vem aqui, desliga, reinicia o PC, tá? E ele vai estar, após reiniciar o PC, desligado e consumindo menos processos, aí deixando o seu sistema mais leve. Change the username. Para que é change the username? Para você colocar o nome, alterar o nome, está em admin, tá? É uma instalação não assistida. Então, ela vem com admin, aí você pode colocar seu nome, volta aqui. Você pode criar uma senha ou alterar o tipo de conta, tá? E aí você fica a seu critério, lógico, né? O computador é seu. E também temos aqui, pessoal, o Atari com os créditos do criador que vai te levar para o site, né? Do criador, do editor, na verdade, né? O criador é Microsoft, né? Mas aí o editor, ele trouxe uma versão editada, modificada, para melhorar a experiência, tá? Para melhorar a nossa experiência no uso do sistema operacional Windows 10, tá bom, pessoal? Explicando aí, deixando bem claro. Loja para você instalar, ok? Então, essas versões, o diferencial dela vai ficar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E também a atualização, tá? A atualização, que é o diferencial. Mas você que já usou outras versões, não muda muita coisa aqui. Você não muda que não tem aqui o que liga a memória virtual. Não estou vendo aqui, tá? Só estou vendo esse texto, o Input Application, que é para você estar desligando, tá? Se você quiser, TaxSkill, né? Que é uma função de você deixar assim sublinhado. Função de digitação, se você quiser desativar, né? Ou você, no caso aqui, é texto, Input Application, MD, EndT, quer dizer, você quer desativar, você quer EndT. Você que entende de inglês, está vendo que o End aqui é alguma coisa que está desligando, né? Bom, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí no comentário aí. Você que é formado aí nos ingleses. E aqui são apenas atalhos para a planilha de controle, tá? Para reiniciar o Restart Explorer, né? Que é o explorador de arquivos, tá? Enfim. Uma coisa aqui que você vai ter que observar é personalizar os temas. Os temas, os temas, os temas, papel de parede. Você pode vir aqui para procurar em papel de parede, tá? E vir aqui, ó. Escolher um papel de parede ao seu gosto, lógico. E você deixa aqui. E aí ele já muda. Ou se não, você muda aqui. Tá? Você só dá no... Nem todo mundo que sabe usar, né? Tem que dar umas dicas simples, né? Então, aqui tem o tema Dark Crystal que muda algumas coisas, muda o tema. Tem esse aqui Dark Crystal Black que muda a seta e muda a lixeira também. Se você olhar aqui, a lixeira fica mais apagada, tá? O ícone mais moderno com aquela lixeira do Windows hoje, Windows Lite Neo. Você vem aqui, ó. Ele já fica com aquela aparência mais clara, né? O sistema fica com aquela aparência mais clara, né? Porque é a versão mais, né? Branca, né? É white, né? Inglês white. E a lixeira é moderna. Tá bom, pessoal? E aí, você vai analisando, vai vendo os temas. Tá? O Windows Dark Neo, tá? Muda pouca coisa. Tá? E já volta pro tema Dark. E pouca diferença na aparência, né? Então, continua com aquela lixeira. Podem a versão Dark, né? Tema Dark. Não muda muita coisa. A lixeira fica com a aparência do Windows 11. Dark, Elegante e Black. Tá, pessoal? Então, muda já o seta do mouse. Muda a seta do mouse. E muda a lixeira também, tá bom? E tem uma versão aqui que a lixeira fica mais clara, beleza? Pra vocês verem o vídeo completo até o fim. Eu tô fazendo isso porque eu tenho prestado atenção. Tem pessoas que assistem o vídeo até o fim. Então, isso tá me motivando a fazer um pouco mais longo o vídeo, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo o vídeo assim. Tá? Então, tá aqui. A lixeira ficou mais clara e beleza. Tá aí, pessoal. Com recursos funcionando também. Se você usa a máquina virtual pelo Hyper-V, tá funcionando, beleza? Se eu tô... É... Certeza, pessoal, beleza? Mas eu vou mostrar que ainda tem pessoas que duvidam, né? Mas eu vou mostrar aqui, né? Não custa nada, né? Recursos aqui funcionando. Só pode você trazer a ligueira pra vocês aí, né? Você tem aquela certeza. É o NetFramework 3.5, 4.8. E o Hyper-V aqui funcionando. Basta você ligar. Ok? E os ícones aí do Windows 11, tá? Mas aqui é um Windows 10. Lembrando, reforçando mais uma vez. Que é um Windows 10 aqui que nós estamos apresentando. É um sistema operacional, né? E quem tem a maioria dos recursos, só foi removido recursos inúteis. Que traz apenas lag aí. Na experiência aí do seu trabalho aí. Suas edições, seus jogos, enfim. E vou deixar na descrição do vídeo aí, tá bom?